Bom dia! Terceiro e último dia nesse lugar maravilhoso. A gente acordar aqui com o canto dos pássaros é surreal. Respirar um ar puro também é bom, viu? Vamos lá, terceiro e último dia aqui no resort. Agora a gente vai encontrar a galera para fazer as fotos de hoje. Talvez a gente termine um pouco mais cedo. E aí dê para curtir uma piscininha, ver, enfim, algumas coisas. Porque realmente não dá para ver nada. Nada, nada, nada. Isso aí que vocês estão assistindo são momentos que a gente para rápido. Aí eu filmo e coloco aqui. Aí parece que eu estou me divertindo para caramba e não estou querendo ir para os outros lugares. Mas não é não. A gente fica muito tempo esperando para fazer foto, troca de roupa e tal. Inclusive a minha roupa de hoje é super combinando com o resort. Uma coisa assim, garoto de resort. O café da manhã mais misturado que você vai ver hoje. Mamão, queijo, pão, aipim, banana. É, salsicha com cuscuz. É sobre isso, nunca foi sobre aquilo. Aqui, ó, pega o pãozinho. Vocês sabiam que esses pãozinhos assim de resort até foram preparados para isso? Você faz um furo no meio. Aí pega um pedaço da salsicha. Tomelada de cuscuz. Tomelada de cuscuz, peraí. Eu adoro essas dicas que você dá. Você gosta, amiga? Eu gosto. Ai. É super útil. Enfia aqui, ó. Tá vendo? Tá, botou da finesse. Enfia aqui, ó. Com cuscuz mesmo. Cuscuz, é. E vira um hot dog com pão de sal e cuscuz. Maravilhoso. Dica fitness. É. Café da manhã finalizado super rápido. Porque já deu hora da gente ir para as fotos. Então, vamos lá. O que você fez antes cínicas, né? Ele faz o tempo dele. Tá aí, ó. Vou filmar do... Você é tão ridícula, sabe? Tá fazendo nada. Tô fazendo cena, trabalho O nome disso Eu sou um Homem de negócios A gente tá caminhando aqui Por esse lugarzinho Pra chegar até a outra locação Das fotos, olha que Massa, gente Cada lugar é incrível, vocês acreditam Que eu não conheci, tipo 10% Disse aqui Obrigado, amor Acabamos Mais uma sessão de fotos Agora a gente vai pro quarto Dá uma descansada, que tem almoço Depois troca de roupa E fotos na piscina No spa E mais um monte de lugar aqui, enfim Vocês vão tá cagando, né? Eu percebi Gente, Carla, tá podre Incensou o quarto do hotel E já troquei de roupa Toda de branco de novo Até aqui um negócio de uma lupa espelhada E agora a gente vai pra novas fotos Mas antes almoço Vamos Primeira locação aqui da gravação A gente vai fazer aqui nessa sessão de Spa, não é isso, amiga? Como é seu nome? Joyce Joyce Joyce, a gente vai fingir Que é de verdade Aí você já pode fazer algumas coisas Se você quiser em mim, viu? Uma massagem Não, vou deitar Vou deitar, vou deitar Vem aí Você não é modelo, velho? Nath Essa parte Foi a parte mais fácil do trabalho Tenho que admitir Pelo menos eu trabalhei Relaxei Ai É, mas vai cair Aí a gente vai e volta Mas eu tô garantindo Gente, faz foto aí Vai que tudo Ai, peraí A gente fazer foto não Porque isso não é difícil Olhei o cabelo inteiro Porra, caralho Você tá provado aqui Não, tô muito ansioso pra ver a foto Deixa eu ver se tá provado Não, mostra Só no meu Instagram Arroba Riqui do Bandeira Meu, gente Que rabota Aí, ó Ai, que tudo Joga pra cima Joga pra cima, Rick Olha, jogou Não vai botar pra ninguém não Tá boiando Aí, mais uma Minha, essa foto tá linda Boa Tá pensando que vida de modelo é fácil? Ai, que delícia Por que você tem duas pulseiras, amigo? Porque eu tô no terra, viado Eu tô emprestada E aí, os óculos refletem Eu quero pegar o reflete Você vai piscar Demanda um pouco aqui Não, ó Vai ser mais pro sol aqui, ó Ó, espera aí Relaxa os ombros Relaxa os ombros? É Tá muito tempo Aí Isso Vem virando um pouquinho pra cá Pra mim, devagarinho Isso Desce um pouco Vira mais um pouquinho Aí você vai subir um pouco mais Sobe, sobe, sobe Aí o reflexo Tá lindo Ave Maria Mais uma Qual é o feminino de centavos? Já acabamos de fotografar aqui na piscina Com drinks e tudo E a minha produtora maravilhosa, Jéssica Me deu a seguinte notícia Que é o quê? Tá liberada a piscina Então não vai ter mais foto Então não vai ter mais foto No quarto nada Vai tomar banho Calma, amor É sobre isso Nunca foi sobre aquilo Vambora Espero que vocês tenham gostado desse meu dia Não deu pra conhecer absolutamente nada Do que o resort Costa de Sao Ipia oferece Mas eu pretendo voltar aqui outras vezes Porque realmente, como vocês puderam acompanhar aí Mostrei alguns momentos de diversão Mas a diversão era dentro do trabalho Agora vou descansar um pouquinho Porque depois tem jantar E fotos à noite E acabou Olha o restaurante do jantar de hoje Gente, quem vê assim nem parece que eu tô devendo ao banco Vamos começar aqui o jantar pelo couvert Que é uma casquinha de siri, ó Vamos comer Vou botar essa casquinha de siri dentro do pão Eu faço meu sanduíche Olha esta entrada aqui A apresentação belíssima Que é um camarão com molho de maracujá Ele vem servido dentro da casquinha do maracujá, gente Gente, vocês não fazem ideia Do sabor Que é isso aqui Esse molho aqui, ó De maracujá É incrível Incrível Hum, não é bom? Agora o prato principal Vem aqui uma farofinha de azeite Com arroz branco Com a saladinha E olha esta moqueca, gente Com mexilhões, ostras, polvo Sinceramente Tudo neste lugar está de parabéns Muito bom, sem palavras E pra finalizar Uma sobremesa A altura de um jantar escândalo, né, gente? Uma pavilova Porque eu não faço ideia o que é uma pavilova Acabei de perguntar aqui E a pavilova é um suspiro De clara de ovo Recheado com a mousse de maracujá Chantilly E frutas E frutas Eita Tá difícil, hein, bem? E frutas tropicais Pronto, é isso Muito bom Iríamos embora de manhã cedo Mas Tenho medo de não conseguir pegar um Uber E eu tenho compromisso na TV Às sete e meia da manhã Então a gente conseguiu agora Um carro que vai levar A gente pra casa Então vamos adiantar De madrugada mesmo Vem em casa Vem meu filhinho Vem cá Vem cá Minha Coisa linda Eita Coisa linda Eita Vem cá Vem cá Vem cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ai, que saudade que eu tava de você